Carapinha Minha 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 Eu tenho carapinha, pinha, pinha, pinha minha Eu tenho carapinha, pinha, 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 pinha Não dá um liso, não dá um postiço Não faço nada disso, abrigando compromisso Não tento passar, liberando-me complicar Letras de contato, não vou usar Tenho lábio grosso, chego-me ao pescoço Nariz achatado, rabinho empinado É assim que eu gosto, não tento passar Liberando-me complicar, letras de contato Não, não, não vou usar Carapinhas, dai só Estilo africano Estilo africano Estilo africano Mãe dá-me estilo, estilo africano Mi carapinha, mi carapinha Minha carapinha Mi carapinha Mi carapinha Mi carapinha Mi carapinha Mi carapinha Mi carapinha Tenho que ver Música 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 Música